Música É aqui no Jardim Paulistano que está a charmosa Mercearia do Conde. Um espaço que parece uma galeria de arte, traz a multiplicidade brasileira com um sabor super especial. Música E esse novo Mercearia do Conde não veio à toa. A gente abriu uma mercearia mesmo em 91 a 25 anos, aqui nessa mesma esquina. A gente vendia pães, frios, cereais. Fomos virando restaurante aos poucos. E uma das características aqui é que é uma cozinha bem do mundo, assim, com vários sotaques, vamos dizer assim. E agora que a gente completou 25 anos, a gente está resgatando alguns pratos antigos. Então a gente botou o bobó de camarão, o batapá, que eram pratos que a gente fazia bem no começo. A mercearia do Conde tem uma decoração lúdica, com ambiente muito aconchegante. A Madalena nos faz sentir em casa e nos apresenta alguns dos pratos queridinhos do restaurante. A gente tem essa suprimeza, que é a mais pedida aqui, é a banana da terra grelhada, com sorvete de tapioca e a calda de goiaba. É bem legal. A casa, comandada pela chefe Flávia Mariotto e Madalena Stassi, é uma experiência gastronômica e cultural inesquecível. Bom, queria convidar vocês, então, para virem conhecer aqui a mercearia do Conde, que fica aqui na esquina da Joaquim Antunes, com a Sampaio Vidal, aqui no Jardim Paulistano. Vamos adorar receber vocês. Mais informações sobre o local, acesse o site merceariadoconde.com.br